Beleza, pessoal? E aí? Hoje viemos fazer um unboxing, mas hoje é um unboxing interessante, não é um unboxing só falando, não, vou mostrar essa pecinha, não. Além da caixa, você vai ver a nossa fuça. Não, não é só isso. Tem isso também, mas já tem uma coisa interessante. Striptease? Temos mais coisas interessantes nesse vídeo, que é o quê? É um cupom de desconto para você comprar um jogo de unboxing de hoje, que é o Last Friday, lançamento aí da Sherlock Editora. E vamos fazer aí o unboxing com cupom de desconto na Loja Lúdica. Ele vai sair dentro da caixa? Quem? Cupom? Não vai. É um cupom virtual para você sair no site, comprar o jogo, no site da Loja Lúdica, um desconto aí de R$60,00. Então o jogo que está R$279,90 vai estar saindo por R$219,90, duração aí do dia 12 de fevereiro, estamos aqui em ritmo carnavalesco. Ritmo de festa? Ritmo de festa. E vai valer até o dia 12 de março, 30 dias. Isso aí, o tempo é um mês para você usufruir. Com isso você vai usufruir desse cupom de R$60,00 de desconto no Last Friday da Sherlock Editora. Mas vamos abrir aí a caixinha e mostrar para vocês o que vem dentro. Primeiramente mostrando aqui a promo que é o cachorrinho Bubby, cachorrinho simpático, bonito. Aquele que sai lá no gelo. Então, uma promo para você ter aí um personagem extra. Está do seu lado aí o... Começo. Está aí o começo de tudo. Vou abrir devagarzinho aqui. Opa! O jogo foi produzido todo lá fora, da fábrica internacional mesmo, da versão internacional. Então, a qualidade é qualidade boa, não é qualidade mais ou menos não. Olha aqui a tampa. Cheiro de jogo novo, ó. Hummm. 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 Manualzinho aí todo em português. Português do Brasil, traduzido pela equipe da Sherlock S.A. BRVUE. Editora parcida do Tablo Quadrado. Pessoal, gente boa. Grande abraço ao Thiago, ao Renato, à Nayara. Toda a equipe da Sherlock. O Muso. O famoso Muso. O Muso do Bordinho. Tem aqui a logozinha deles aqui. Show da bola, bonito. Vamos agora aqui aos componentes. Então, temos aqui o shieldzinho. Que é o de uma guia que vai ter aqui o mapa do jogo, para ele se movimentar, as cabanas, os objetivos de cada missão. E aqui ele vai colocar a fichinha com a folha para ele marcar os espaços em que ele anda, que são esses números aqui, ó. Que é o tabuleiro, que os jogadores não vão ver, né? Como você já pode ter visto no nosso vídeo. Coloquei. Pode colocar aí, então. Aqui vem os marcadoreszinhos. São as habilidades, né? O ouvido, a pá, o corpinho morto, o barquinho, as chaves, os cadraves, as lamparinas, o tênis, as armadilhas. Isso aí. Você que acompanha. Veja o nosso vídeo e veja para que que vai ficar nesse pouquinho, né? Claro, vai ficar certinho. Cada uns aí é destinado. E o tabuleiro, rapaz. Vou puxar a caixa por pouquinho. O tabuleiro. O tabuleiro é grande. O tabuleiro é monstro. Rapaz. O tabuleiro é monstro. Não sei se vai dar para ver todo. O tabuleiro é monstro. O tabuleiro é monstro. O tabuleiro é monstro. Acho que aqui já dá para ver. Aqui, ó. Vamos ver o tabuleiro. Isso. Cara, né? Bacana, legal. Imersivo aí. Você vai entrar no parque aí dos pesadelos. Afergindo aí do manico que quer o seu couro. Que quer o seu figo, velho. Ah, Bex! Os epilocos, né? A gente gosta. Os marcadoreszinhos aí de lâmpada, né? Quando você acende a lâmpada. Isso. Os epilocos, né? Os tokenzinhos de jogadores aqui. Os meeples, né? O meeples do manico. Que é esse preto grandão aqui diferente. E dos jogadores estão aqui. Abra aí. Um que eu abro o outro aqui. Então, vai. Abra aí que eu vou... Comigo aqui as fichas de personagem. De personagem. Eu acho que eu vou precisar de um auxílio aqui dos universitários. Eu não preciso. Você tem um cara... Vai ser um cara mais experiente. Entendi. Eu já preciso aqui. Porque é um negócio... Eu não vou precisar, mas... Na verdade, eu não precisaria, não. Mas vai precisar com aí. Basta aí. Entendi, entendi. Não adianta. Confesso que você teve que se entregar ao... Aqui, ó. Eu, com o Tai, eu já abri o saquinho. Meu Deus ar de... Ah, não. Consegui. Consegui errar novamente aqui, ó. Mostrou você? Mostra aí. Vou mostrar. São as barracas. Aqui, de um lado, é a barraca revelada, né? Barraca acesa. E do outro lado, é a barraca fechada. Caramba de uma cor que vão ser as chaves que os jogadores terão que abrir durante o jogo. Isso. E aqui, são os personagens, né? Isso aqui dá pra você ver. Os personagens que temos aqui, né? Que você vai incluir a... O Bubby. O Bubby. O Bubby. O Bubby. Os... As fichinhas de personagens. Desse lado aqui... São três de cada cor, né? Isso. Três ou quatro? Sempre ficando... É, acho que é... São três. Três de cada cor. Aqui, a ficha com a historinha de personagem. Tem ali o lore, né? Os tokens que ele começa, né? Um espaço pra ele guardar os tokens antes do jogo. Isso. Mochilinha, né? Tudo traduzido já em português do Brasil. Material bacana. E, cara, esse insert aqui, que... Ó, aqui, esses espaços é pra você guardar aqueles tokens que estão lá. Isso. Coloca os marcadores aqui, capítulo certinho. Aqui. Eu acho que é... Essas cartinhas aqui, né? Pelo tamanho. Tem outro espaço aqui. E daí você vai guardar... Provavelmente também os... Os tokens a gente guarda tudo aqui nesse espaço. É. Já deve ser pra você colocar papel, caneta... Porque você pode precisar. É. O jogo não vem com papel e caneta, mas você vai precisar usar. Não vem a fichinha que você coloca aqui, né? É. Só uma folha de papel. Uma folha de papel aí que você coloca aqui no sufitão, tá? E a canetinha. Dobrando. E, claro, esse jogo, o jogo lançado aqui no Brasil, pela Sherlock SA, tá à venda na... Na onde? Na onde, França? Fala pra nós. Onde é que você tá vendo? Na loja Lúdica. Na loja Lúdica com um cupom de promoção que a gente vai falar pra você agora. Pra você que até agora tava acompanhando aí. Vamos guardar aqui já, França. Dá um ziplapzinho aqui e já vamos pra tudo aqui dentro. Begs, begs. Pra você que tá assistindo esse unboxing até agora, você merece. Merece, não merece, França? Merece. E qual que é o cupom... Você que aguenta nós aí também? Qual cupom que vai dar pras pessoas que estão assistindo esse vídeo 60 reais de desconto na loja Lúdica? Anota aí. Anota aí. Vamos pronunciar devagar, hein? Vamos escrever aqui na tela também pra não ter perigo. Jason ou Jason. Ipple. Jason Ipple. J-A-S-O-N-E-E-P-L-E. Como deve ser escrito aqui na tela? Soletrando! Jason Ipple. É uma mistura aí de Jason com Ipple. O assassino aí. Então você vai ter um desconto aí de 60 reais no Last Friday na loja Lúdica. Isso aí. Na loja Lúdica. Lembrando que vale apenas por 30 dias. Isso aí. Mas o cupom começou a valer ontem, no dia 12. Vai até dia 12. Então até o dia 12 de março você pode aproveitar essa promoção. 60 reais, amigo. Não é 60 centavos, não. É uma promoção. É uma promoção. Claro. Se você assistiu o vídeo, então não se esqueça o quê? De compartilhar. Se inscrever no canal. Deixar o seu joinha. e compartilhar também esse vídeo com seus amigos para que eles também aproveitem esse cupom de promoção e comprem o Last Friday com super desconto na loja Lúdica, que é nosso parceiraço, nosso parceirão aqui há um bom tempo aqui do canal. Isso aí. Do nosso site, inclusive. Sim. É a loja que a gente mais compra jogos no Brasil. Direto. Nossa loja preferida. Todo mês chega uma caixinha com a loja Lúdica para a gente. Chega um cara com roupinha amarela e azul. Que é o... O cara do correio. O correio. Eu achei que era o cara da luta. O cara do estacionamento rotativo. Não, não. Esse é outro. Isso aí a gente encontra na rua, né? Direto. É isso aí. Eu encontro mais dos caras dos correios. Entendi, entendi. Mas é isso aí, gente. Mas a gente passa na direita, rapaz. Não, mas eu estaciono. Às vezes... Só tem raga na esquerda, às vezes. Ah, entendi. Encontra a mão é mais fácil mesmo. É. O... Mas é isso aí. Algum recado, algum abraço mandar para alguém? Cara, quero mandar um abraço aí para minha mãe, meu pai. Para minha família. Para todo mundo que está assistindo aí. E para vocês participarem do prêmio do Dopeedia. Isso. Que está acabando em últimos dias para votar. Estamos em duas categorias. Escrita. Mídia escrita e mídia audiovisual. E claro, vote em todos os canais que você curte. A gente não está pedindo só para a gente. A gente está pedindo para a gente, claro. Mas vote aí nos conhece o que você gosta. Gosta do coelho? Vote no coelho. Vote no covil. Vote também no covil. Vote na gente também mesmo. Vote em todos os que você gosta. Não vote só em um. E, claro, tem também a premiação dos jogos. Os jogos. Vote nos jogos nacionais. Vamos votar nos jogos da Sherlock, que aqui, né? Se a gente está falando do jogo dele, vote na Sherlock. Ainda não tem o voto de melhor loja? Quem sabe tenha, né? Em breve. Quem sabe. Vote na Luke quando tiver. Auditora? Editora. Editora. A gente tem mais editoras boas. Sim, sim, sim. Vote nas editoras boas. Com certeza. Vote na Sherlock. Vote todo mundo. Vote. Vote, vote, vote. Participe do prêmio. E até mais. Valeu. UHUVU. Transcrição e Legendas Pedro Negri